Opa, tudo bem? Bom, hoje é dia de programando e hoje a gente vai construir um pequeno monitor para me avisar por e-mail quando um WordPress precisa ser atualizado. Então, se você, como eu, administra vários sites WordPress, esse é um problema, né? Você tem plugin para atualizar, você tem WordPress para atualizar e você precisa ser avisado. Então, por isso eu fiz uma instalação de um WordPress de teste aqui. Então, esse aqui, está vendo? É um tema qualquer que eu coloquei com o conteúdo do site da Vise só para a gente ter uma instalação funcionando aqui. Está local, está na minha máquina, só para a gente desenvolver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir se o WordPress precisa ser atualizado. Para isso, a gente vai usar a WPCLI, esse troço aqui. Aí, eu mostrei a WPCLI em um vídeo recente. Eu não vou gastar tempo aqui mostrando como é que instala e tudo mais, porque não é necessário. Inclusive, a instalação é bastante simples, não tem muito segredo. Então, vamos lá. Eu tenho a WPCLI instalada e quando eu rodo só a WP aqui, olha só, ele me dá a lista de opções que eu tenho aqui, está vendo? Primeira coisa, eu preciso saber se o WordPress tem atualização. Então, eu tenho aqui um WPCore. Se eu rodar WPCore, ele vai me listar aqui as opções. Eu tenho a opção Check Update. Então, vamos lá. WPCore, Check Update. E vamos ver o que ele retornou aqui. Olha lá, tem um update disponível, ok? Muito bom. WP, Help, Core Check Update. Vai me mostrar as opções e olha só, eu tenho uma opção aqui que é a opção Format. Então, Format pode ser JSON, o que é muito útil, porque aí eu consigo ler esse dado usando outra linguagem de programação, se eu quiser. E eu tenho aqui um filtro, olha só. Ah, não, esse aqui só mostra um campo. Ok. Então, WPCore Check Update. Format JSON. Isso aqui vai lá na internet, buscar por updates, por isso que demora um segundinho. E olha aí, me retornou o update disponível para o WordPress. Eu também quero checar os plugins. WP Plugin List. Isso aqui me dá a lista de plugins e olha só, me dá aqui se tem update disponível para eles ou não. Esse aqui deve ter uma busca, quer ver? Help Plugin List. É, isso aqui, ó. Menos menos field igual a value. Filter results based on value of a field. Deve funcionar, quer ver? Menos menos update igual a available. Opa. Estou chamando com help. Ah, cara, desculpa. Deixa eu ajudar a galera do celular aí, né? Bom, está aí. Olha aí, updates disponíveis. E aqui eu também tenho menos menos format igual a JSON. Olha aí, que legal. Muito bom. Agora eu quero mandar e-mail com essas informações, né? Então, eu quero fazer um negócio que vai rodar no Chrome Tab e que vai mandar e-mail para mim aqui e tal. Então, eu vou criar esse meu script aí de checar a WordPress. Vou criá-lo em Python, porque eu gosto de Python. Pô, mas WordPress, PHP, não sei o que e tal. Não faz diferença nenhuma, cara. Nenhuma. Então, eu vou colocar aqui em Beam, Check Updates. Ah, sis eu não vou precisar agora. Vou precisar do S. WP, plugin, list. Assim. Então, vamos lá. plugin update vou dar permissão de execução não é check update check update desse jeito vou executar check updates isso vai demorar um segundinho ele vai na web buscar se tem atualizações e olha aí o formato json muito bom então aqui import json test tests test 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 Desse jeito Então, olha lá Agora, isso aqui são objetos do Python Que beleza Muito bem Agora, a gente vai fazer O seguinte If Core Updates Atualização do WordPress Disponível Vou fazer assim Eu quero poder ver Os dados aqui Então, vem a URL Vem a versão e vem o Tipo de update Eu quero só a versão Só a versão me interessa Melhor assim Desse jeito E For P Plugin Updates Atualização Do Do Plugin Fazer diferente Aqui Trocar de aspas Para Deixar o código Mais legível Disponível E aí Do plugin Eu quero pegar Só o name É isso aí Está vendo? Bom O que a gente vai fazer? Vai colocar esse comando No Chrome Só isso Só isso Porque o Chrome Ele já tem o recurso De enviar e-mail Se o comando Der alguma saída E aqui Se der alguma saída Ele vai enviar e-mail Se tiver tudo atualizado Ele não vai Então, para a gente Poder fazer um teste Eu vou fazer um backup Primeiro Deixa eu só ter certeza Isso aí O banco está certo Ok, vamos fazer um backup Da pasta Para a gente E aí Vamos fazer uma atualização Agora WP Core Update E esse aqui É o jeito mais legal Que tem de atualizar O WordPress Às vezes você vai atualizar Pela interface web E ele dá erro Lá no meio E dá timeout Do PHP E você fica sem acesso Ao WordPress Por aqui você não corre Esse risco É bem legal Eu sempre atualizo assim Sempre que possível Sempre que o host Me dá acesso Eu atualizo desse jeito Então funciona Bem melhor mesmo Eu consigo rodar isso aqui Durante a atualização Consigo Plugin Update Tem um menos menos Oh, que legal Muito bom A rede não está muito boa Aqui Esse download vai demorar Até o site da WPC ali Como carregou E que coisa Download vai demorar Eu vou Pausar o vídeo E aí a gente volta Assim que estiver atualizado Para fazer um teste Do Check Updates Com o WordPress atualizado Para ver se deu tudo certo Se ele não vai imprimir nada Na tela Beleza? Valeu Até já Demorou Demorou, mas atualizou o WordPress aqui Tudo atualizado Atualizados os plugins também Agora vamos testar Agora vamos testar E esse é um negócio que você tem sempre que fazer Testar o código que você escreve Diante de várias situações De todas as situações possíveis Então vamos lá Com tudo atualizado E Olha aí O que acontece Acontece que se você chamar WPCore CheckUpdate Forma aqui igual a JSON Ele não retorna nada Se não tiver update Então aqui a gente faz assim Olha só If CoreUpdates E aí vou rodar CheckUpdates aqui Ainda retornou Uma quebra de linha ainda Deixa eu ver Acho que tem que ser assim Então vamos Desse jeito Sys stdout write Vamos ver o que acontece Está aí Então quer dizer Se o script rodar E não tiver updates Ele não imprime nada Na tela Legal Então você pode colocar Esse script no Chrome Configurar a variável MailTo Lá do Chrome E pronto Você vai receber e-mails Sempre que isso estiver Disponível Que tiver atualizações Disponíveis E você pode pôr isso Para rodar no Chrome Em vários diretórios Beleza Para como é que faz Para pôr no Chrome Pôr em vários diretórios E etc Curso de Linux Então tem o curso gratuito De Linux Em que eu dou uma pincelada Nesses assuntos E no Campus Online Tem o curso avançado Em que a gente vai em detalhes Explica direitinho Cada detalhe dessas coisas Mas é bastante Bastante simples Se você precisa fazer só isso Não faça o curso de Linux Você consegue aprender sozinho Aí pelas webs Não tem muito segredo não Beleza? Bom, é isso No próximo vídeo Na semana que vem A gente vai fazer Esse script Que poder enviar e-mail Sem depender do Chrome Para você poder rodar ele Numa infraestrutura Que sei lá Não tem send e-mail Por exemplo E mesmo assim vai funcionar Ele vai enviar e-mail Usando uma conta de SMTP Beleza? Valeu!